Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5 Já faz um tempo, mas está finalmente na hora de pagar a minha promessa E então nós iremos finalmente lutar contra as gêmeas Carolyn e Justine A boss fight secreta, e dessa vez de verdade Eu prometi pra vocês isso há mais de um ano E eu acho que já está na hora de pagar a promessa E como eu enrolei um pouquinho Eu acho que eu deveria pelo menos fazer as coisas do jeito certo Ou quase do jeito certo Então vamos começar colocando a dificuldade no Miracles A dificuldade mais difícil do jogo E então retirar todos os nossos companheiros de equipe E sim, o meu nome não é Gabriel Isso daqui é a conta de um amigo meu Que me emprestou para eu não ter que passar o meu tempo inteiro O Pando até o nível 99 Eu agradeço muito por isso Enfim, nós só precisaremos de dois Personas para esse método que iremos usar Existem vários métodos para derrotar um Scarolino e Justine É bom você seguir algum Mas o que eu estarei usando só irá necessitar De Eberon e Yoshitsune Exatamente, o Persona mais roubado de todos Eu sei, eu não gosto dele pelo fato dele ser super roubado Mas, enfim O Eberon, ele vai ser usado porque ele tem o Drenar Bullets E o Drenar Físico Na verdade, o Drenar Bullets é a especialidade dele É bom que você tenha o Charge e o Hit-Riser nele Seria muito bom E o Regenerate também, mas você vai acabar não usando muito Para o Yoshitsune É bom que você tenha todo esse Skill Set aqui Os Drens necessários para você ser completamente roubado O Hasseltobi, obviamente, que é a Skill mais poderosa do jogo E o Charge e o Hit-Riser também no Yoshitsune As mesmas Skills que você tinha no Eberon Você vai querer também no Yoshitsune Eu recomendo que vocês estejam level alto para fazer isso Mas, desde que vocês tenham um Yoshitsune com bastante dano Vocês não vão precisar Ah sim, mais uma coisa Essa batalha, ela só é liberada no New Game Plus No dia 9 de Maio Quando você libera o Acesso ao Mementos Então, tenha isso em mente Você não vai poder fazer no seu primeiro playthrough Apenas no New Game Plus E quando você libera o Mementos E agora, sem mais delongas Caroline Eu sei que você já está me olhando há um tempo É hora de encararmos você Se você precisar fazer alguma fusão ou qualquer coisa Apenas fale com a Jusine Ah Ou então Alguma coisa que você queira falar para nós duas É Eu quero falar com vocês duas sim, Caroline Quando nós soubemos que vocês estavam aqui no Mementos Nós viemos correndo para cá É, eu sei Vocês não saberiam que eu estaria aqui Então nós nos reuniamos novamente, Inmate Eu nunca esperava que sua reabilitação O que você iria para este lugar Não importa É o melhor lugar para treinar e ter uma experiência de batalha Eu gosto do seu espírito Você conhece a posição que você está em Mementos 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 Isso é ultimamente para você. Os seus companheiros não obterão nenhuma memória desta batalha. Não se preocupe, nós não vamos te matar. Nosso objetivo é a reabilitação. Ender sua vida seria muito contraditido a esse objetivo. Se você derrubar, você recupera consciência imediatamente. Uma vez que você passe, isso é tudo. A batalha está terminada. Oh, e não há uma chance de 1 em 1 bilhão que você ganha. Então, você deve esquecer. Se, por alguma chance, isso aconteceria... Deixe-me ver... Nós vamos te dizer um segredo de nosso mal. O que? O que você quer dizer? Você está falando sobre isso uma vez? Ou talvez aquela outra coisa? Espera! Não precisa disso! Se, por alguma chance, o inimigo mantém tanto potencial... Nós poderíamos encontrar a resposta. É... O que você está sempre levando com o livro? É... O que você está levando com o livro? É estranho, não você acha? Por que possamos ter uma impressão tão intrecada... Quando não temos nenhum livro para ler? Por outro lado, eu sei que isso é importante. Eu não tinha. Justine... Não me diga. Você está realmente tentando encontrar... Minha desculpa. Eu já disse muito muito. Deixe-nos começar, Carolin. Um... Ah... Certo! Você entende o que essa examinagem vai ser agora, certo? Isso mostra o quão especial nós achamos que você é. Considera isso uma honra. Você deve estar chorando peças de alegria. Ok. Vamos começar. Isso é o espírito. Nós vamos cordonar a parte desta área para a examinagem. Isso irá limitar o potencial de interferência. Não se preocupe. Nós vamos fazer isso parecer muito familiar para você. Agora, então. Não nos desculpe. Não die muito rápido. Certo. Agora, vamos começar, inimigo. Você não precisa desculpar. Mas você provavelmente vai perceber que você perdeu o tempo para considerar essa opção. Precisa. Vamos lá. Assim começa a boss fight secreta contra a Caroline Justine. Provavelmente é a boss fight mais difícil do jogo. Você vai querer começar ela com o Yoshitsune dando Hit Rider para aumentar o seu dano defesa e qualquer outro status. Agora, você tem que ter em mente que elas tem nesse primeiro turno da batalha Varja Blast e o Triple Down. Então, como você está com o Yoshitsune e você não tem resistência, mas por sorte conseguimos esquivar graças a todos os nossos status. Eu agora com o Ebron vou me garantir na defesa do Triple Down e me dar o Charge. Então, agora no próximo turno eu vou estar bem. E lembrando, nós temos apenas 6 turnos para dar 2.700 de dano nelas em cada um dos turnos. Lembrando que seria dividido para cada uma delas, então 1.350 para cada uma delas. Iremos usar o Hasseltobi junto com o Charge e o Hit Rider para dar todo esse dano. Hasseltobi sendo a melhor skill do jogo, não teremos problema nenhum com isso. E ele sendo... Oh shit, Triple Down agora... Uh, ok, estamos bem. O único problema do Yoshitsune é que ele consome muito HP com as suas habilidades. Então, nós temos que torcer para não tomar o dano do Triple Down no início, no primeiro turno que ela tem na primeira fase de 6. Se nós sobrevivermos a essa primeira fase, estaremos feitos. Por enquanto estamos indo bem, só estamos perdendo vida... Oh shit, Triple Down agora... Oh fuck! Ok. Não conseguimos desviar, mas estamos bem. Uma boa tática é você ter o Arms Master para poder não perder muito HP quando usa. 2 skills do Hasseltobi, mas eu teria que sacrificar alguma outra habilidade de drenagem e isso não é o adequado. Agora, mais uma vez, o Hasseltobi deve ter dado todo o dano necessário, 1.350 para cada uma delas. Tenha esse número em mente sempre. Se vocês não conseguirem dar esse dano a cada fase das 6 fases nessa batalha, vocês vão automaticamente morrer por um All-Lord Attack das duas. Nossa, eu estou com pouco HP. Eu vou usar o Riturizer e arriscar. Se elas acertarem... Como você se sente? Você está pronta para se acertar? Não é porque nós te deixamos. O objetivo desta examinação é acertar o seu verdadeiro poder. Nós vamos continuar até que você caça. Tudo bem. Isso significa que passamos da primeira fase da batalha. Se não tivéssemos passado, elas teriam nos dado insta-kill na hora. Oh, shit! Não! Meu Deus! Ela vai dar o Garudane! Eu não tenho receita o Garudane! Fuck! Ué! Futaba? Holy shit! Eu não acredito que você... A Futaba nos protegeu! Minha nossa! Isso foi muita, muita sorte! Esse seria literalmente meu fim se eu não tivesse sobrevivido a isso graças a Futaba. É! Esse já não está começando como o melhor guia de todos, mas a partir de agora não teremos nenhuma dificuldade. Com o... Aliás, o Yoshitsune equipado, nós não iremos ter problema nenhum. Na verdade, eu já estava com o Yoshitsune equipado. Eu acho que sim. Eu não deveria ter problema nenhum com o Garudane. Eu acho que a Futaba não me salvou de fato, mas enfim. Agora que nós estamos na segunda fase das seis fases da batalha, não temos problema algum. Com... Qualquer problema que seja, na verdade, porque elas não têm mais o Triple Dell para usar. Elas têm o Triple Dell, se eu não me engano, na sexta fase. Porque elas vão poder usar as skills que bem entenderem. Porém, elas não... Quer dizer... Até lá, nós já iremos ter dado bastante dano nelas. Estaremos bem de vida até. E a chance dela dar o Triple Dell é uma em todas as outras skills que ela vai usar. Tem uma ordem específica. Essa batalha, ela é interessante porque, como em todas as outras, de Persona 3 e 4, as boss fights secretas é como se fosse um script de filme. Você seguindo cada passo certinho. Você sabe que skills elas vão usar. E como reagir a cada uma delas. Por isso que existem vários guias na internet. E o que eu estou usando agora, eu recomendo usar apenas o Yoshitsune e o Ebron. Ou qualquer outro Persona com resistência a Bullets. No caso, eu decidi usar o Ebron porque ele tem drenagem. E ainda é melhor para nós do que resistência. Além do Yoshitsune, nós podemos ter também a Kaguya. Mas quando você usa a Kaguya, é recomendado outro Persona que satisfaça as resistências que a Kaguya não tem. Já que o Yoshitsune é extremamente roubado e tem resistência a praticamente tudo, exceto o Bullets. A Kaguya nem tanto. Então... Você provavelmente iria querer um outro Persona de suporte sem ser o Ebron para fazer suporte a ela. Eu espero que esteja... Ficando claras para vocês. Sim. Isso foi bastante o warm-up. Eu posso realmente poder aproveitar isso além do escopo da nossa examinação. Ha! A Justine nunca entra nesse tipo de coisa. Não nos deixe desabotar, irmão. Posso deixar. Eu não irei desapontá-las. Até porque eu estou com o Persona mais ridiculamente roubado de todos. E por falar nisso, eu queria muito fazer essa batalha do jeito que eu gosto. Que é do jeito com várias Personas alternando várias e várias vezes. Até então... A gente derrotar elas do jeito mais emocionante. Eu não sei se vocês querem isso. Seria interessante. Eu estou mostrando o jeito fácil de fazer isso. Embora eu tenha ficado horas e horas fazendo fusões. E upando as Personas até poder ter eles no nível adequado. E ter todas as skills que eu precisava para fazer essa batalha. Mas, mais uma vez. É... Esse daqui é o jeito fácil de lutar contra elas. Se eu pudesse fazer um outro vídeo dessa mesma boss fight. Só que com Personas mais legais. Eu ficaria muito feliz. Embora se fosse me levar muito tempo. Mas enfim. O que eu estava falando? Ah, sim. Elas acabaram de se curar completamente. Mas não deixe isso assustar vocês. Isso é normal. Está dentro do script do filme. Vamos continuar aumentando o nosso ataque aqui. Com o Heat Riser. Que é uma das melhores skills do jogo. E o Charge. Para poder dar o Hasslethobe com o máximo de dano possível. Nós vamos conseguir dar o dano máximo. Eu espero o mínimo. Quer dizer. De 1350 para cada uma delas. É um problema. Se você matar elas separadamente. Se você consegue matar uma. Nos níveis mais avançados. A outra vai ressuscitar ela. Então você vai perder basicamente. O progresso que você teve. Porque ela vai ressuscitar com metade da vida. E isso não é muito legal. Agora. Quanto ao. Yoshitsune. Como eu estava dizendo. Ele pode ser substituído pela Kaguya. Você ainda ainda tem que cair. Isso é um pouco de surpresa. Acredito. Você está bem boa, irmão. Eu posso ver por que você pegou o olho do nosso mestre. Talvez seja a hora de começar a ficar sério. Ha. Isso vai ser mal para você. Vamos lá. Como eu ia dizendo. Pela Kaguya. Você pode ter ela no lugar do Yoshitsune. Pois como ele tem o Hasseltoube. Ela tem o Shiny Arrows. Que é equivalente a mesma skill do Yoshitsune. Eu diria que a do Yoshitsune é ainda um pouco mais forte. Porque ele irrita 8 vezes ao invés da Kaguya. Que se eu não me engano irrita 4 ou 6. Mas. Basicamente. Você não tendo a DLC da Kaguya. Você pode ir pelo Yoshitsune que não vai ter problema algum. E uma coisa que eu queria comentar também. Que eu não lembro de ter comentado no início do vídeo. É. Que eu estou apenas com o Joker no modo miracles. Isso é bem difícil. Mas não se engane. Se você trouxer todos os seus outros companheiros de equipe. Para cá. Tenha em mente que vai ser muito mais difícil. Pois a. Yoshitsune e a Caroline vão explorar todas as fraquezas deles. Então. Elas vão conseguir vários e vários beat ups. Ou. Follow ups na verdade. E isso não vai ser muito legal para você. Agora. Quando nós estamos nos aproximando da. Quarta fase se eu não me engano da batalha. As coisas vão ficar um pouquinho mais interessantes. Pois. Na quarta fase. Elas vão começar a usar. Nós vamos. Quer dizer. Nós vamos ter 5 turnos para dar o máximo de dano possível. E elas vão usar os ataques na mesma ordem que elas estavam usando anteriormente. Todos os outros ataques que elas usaram. Elas vão usar de novo. Na mesma ordem. Se você estivesse com seus companheiros de equipe aqui. Elas iriam usar em ordens diferentes. De forma que. Afetasse a fraqueza de cada um deles. E é por isso que eu não gosto de trazer os teammates aqui na batalha contra elas. Porque tornaria as coisas muito mais difíceis do que parecem. É uma boa hora para você. Tentar. Ficar bem. Com o buff de dano. Então. No próximo turno já. Dar o máximo de dano possível. Porque. Na quinta fase meus amigos. Humano. Parece que não precisamos ir mais fácil em você. Haha. Você é muito melhor do que pensamos que você seria. Amado. Nós vamos dar tudo o que temos de agora. Talvez agora. Talvez nós vamos poder ver. Ver. A verdade escuta escuta. Muito bem. E agora. Definitivamente. Não lendo a lista de skills. Elas tem. Nessa quinta fase. Vorpal Blade. Infernal. Thunder Raging. Psycho Force. Divide Judgment. Riot Gun. Diamond Dust. Pental Ray. Atomic Flare. Demonic Decree. Muitas skills. Eu sei. Ou seja. Elas tem. Praticamente. Todas as skills de nível máximo. Para dar dano aqui. Mas com sorte. Ou aliás. Tendo o Yoshitsune. Que é ridiculamente ridículo. Torna as coisas muito mais fáceis. Mais uma vez. Eu queria trazer pessoas. Muito diferenciadas. Para eu poder ficar trocando entre eles. Já que eu sei a ordem exata. De todas as skills que elas vão usar. Eu poderia simplesmente. Trazer as pessoas que. Tenham resistência a essas coisas. Então. É. Sei lá. Tornar a batalha mais interessante. É o jeito que eu gosto de trabalhar. Agora. Por exemplo. A Justine vai usar o Vacuum Wave. Se eu não estiver errado. Garudine. Exatamente. Garudine e Vacuum Wave. É a mesma coisa. É a skill de vento. E. Basicamente. Nós. Drenamos ela. Sem problema algum. A batalha é interessante. Eu devo admitir. Saber. Cada ordem. De cada habilidade delas. Torna. Um troço. Fácil. Porém. Interessante. O que torna chato. É o Yoshitsune. Que eu estou usando agora. Eu odeio esse Persona. Então. Eu ficaria muito feliz. Trazendo uma batalha com todos os outros Personas. Na lista certinho. Porém. Eu não sei se eu vou conseguir upar eles. Eu tinha preguiça sequer de chegar no nível 99. Imagina. De upar os Personas. E. Sequer ter dinheiro para fazer eles. Agora nós iremos dar block. E dar. 1.866 de dano. Só na Caroline. Cara. Isso deve ter doído. E. Estamos nos aproximando agora. Após o nosso turno. Provavelmente estaremos entrando. Na sexta fase da batalha. Para isso então. Eu vou querer definitivamente. Curar o meu SP. Com. Esse do Sakura é para o time todo. O time só é o melhor. Então. Vamos curar o SP do Joker. Enquanto entramos. Na sexta e última fase da batalha. Como isso pode ser? Ele provou-se igual para nós. Talvez ele seja mais forte. Talvez ele seja mais forte. Talvez esse 1 em 1,000,000 chance. Realmente acontecer? Se isso realmente é o caso. Justine? Escute bem, inimigo. Show-nos o que ocorre além de nossos limites. Show-nos quem você é. Quem nós somos! Justine! O que você é? Agora! Dê-me tudo que você tem! Eu estou com uma boa situação de vida. Eu ainda vou treinar bastante. Mas. O que é importante dessa fase. É de vocês saberem que. Não há problema algum. Em. Derrotarmos ela. Em 5 ou 6 turnos. Pois dessa vez. Nós iremos até o fim. Tenho em mente. Que tem um número. Entre tanto. De. Turnos que você precisa. Seguir. Até derrotar elas. Se você enrolar. De algum jeito. Por 50 turnos. Você tomará. Insta kill. Então. Tenha isso em mente. Eu espero que você. Não leve 50 turnos. Para poder derrotar elas. Mas. É. Seria bem difícil. De qualquer forma. Tenha isso em mente. Agora. Mais uma vez. Relembrando. Se você matar uma delas. A outra irá ressuscitá-la com metade da vida. Então. Não é muito aconselhado. Que você só fique usando o Rasutobi. O tempo todo. Pois no momento que uma delas esquivar. Ela vai ter. Uma vai ter muito menos vida. Do que a outra. Então. Se você matar uma. A outra. Vai simplesmente. Ressuscitá-la. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Porque. Eu não trouxe nenhum outro persona. Com skills. Minha nossa. Ainda bem que ela não morreu. Mas eu acho que ela vai morrer. Antes da Justine. Então. É. Como que tá virando a Justine. Eu tô preocupado. É. Eu vou ter que dar o charge. E por favor. Justine. Aliás. Seria ótimo. Se a Caroline. Desviasse. Do próximo dano. Que eu der. Ela tá viva. Ok. Cosmic Flare. Eu vou só dar. Drenine. Drenine. Então. Eu não vou saber ainda. Qual é a vida da. Justine. Mas agora. Com raço. Minha nossa. Eu vou matar a Caroline. De vez. É. Pelo menos eu posso mostrar pra vocês. Como que é. A Justine. Vai simplesmente dar. Recalm nela. E ela vai ressuscitar. Com metade da vida. O que é uma droga. Eu devo admitir. Mas. Pelo menos agora. Ela está com praticamente. A mesma vida. Eu tenho que torcer. Pra conseguir conectar as skills. Sempre nelas. Sem. Uma esquivar. Porque senão. A diferença de HP. Vai ficar muito alta. E não queremos isso. Não é? Então. Vamos continuar dando. Retrise. E o charge. Eu sei. Essa estratégia. É simplesmente ridícula. De roubada. Meu Deus. Caroline. Para de usar isso. Você acabou de tirar metade da vida. Uh. Ok. Tudo bem. Agora a Justine. Vai usar essa skill. Que vai também tirar. Praticamente metade da vida dela. E agora. Eu acho que estamos. Numa situação confortável aqui. Com o charge. Agora. Do Joker. Aumentando muito. O seu dano físico. Nós vamos conseguir. Provavelmente. Dar. Em dois turnos. Talvez. O dano necessário. Para derrotá-la. Eu espero que sim. Uma questão. Quanto a Kaguya. É que você não vai querer. Ter o concentrate. Nela. Ou no. O charge. Na verdade. Você não vai querer. Ter o charge. Nela. Ou no. Persona de suporte. Você não vai querer. Ter o concentrate. Pois o concentrate. É a versão mágica. Do charge. Então. Você daria. Três vezes mais dano. No concentrate. Do que no charge. Para skills mágicas. Enfim. A Justine. Tá com muita pouca vida. Eu espero errar. No próximo turno. Senão. Vai ser o fim dela. E não o fim da Caroline. Por favor. Me diz que. Eu vou conseguir dar o dano necessário. Nas duas. É. Tá legal. Calma. Eu ainda tenho que dar o hit riser antes. Perdi minhas skills aqui. Meus buffs. Por favor. Isso. Ela vai dar o blaze real. Ah não. Pera. Não. Era tudo menos isso que eu queria. Tá legal. Eu resisti pelo menos. Ai. Droga cara. Eu agora vou apanhar também. Não sei que eu desvie. Ok. Eu desviei. Eu queria muito que a Caroline desse um pouquinho mais de dano. Eu vou ficar com três de HP. Aliás. SP. Dando meu último charge. Meu Deus. Isso vai. Isso vai ser muito close. Tudo bem. Eu não vou conseguir refletir nem um pouco no dano da Justine. Na Caroline. Então. Justine. Faça-me o favor de morrer junto com a sua irmã. Ai meu Deus. Eu não quero que isso aconteça. Eu não quero ter que ressuscitar ela de novo. É agora pessoal. Torçam para o Rasutobi matar as duas juntas. E darmos um fim. A boss fight mais difícil. A Justine já morreu e. Holy shit. A Caroline morreu no último hit. Minha nossa. Só foi por muito pouco. Ai que sorte. Yeah. Ganhamos 24 mil. De dinheiro. E bastante experiência. E o Shitsune pôr pro nível 98. ivêi. Não descubriu- chegou na verdade. Eu fui fede. Para a humana? Não sei se deveria para a humanidade. Essa foi finalizar-me. Compreendi... fera. Eu me sinto... Refresada. Como eu finalmente consegui deixar algo de trás. A-ha-ha-ha-ha... Oh, as nossas irmãs vão nos assustar. Acontece que mesmo os governadores do poder não podem mezerar tudo. Irãs? Governadores do poder? Carolin... O que você acabou de... Hum? Sim? Eu disse algo estranho? A-ha-ha... Inmate... Parece que o tempo chegou para nos completar nossa promessa. Agora eu vou te contar o nosso segredo maluco. O que?! Nós ainda temos que fazer isso?! Para ser honestamente... De vez em vez em vez em vez... Um estranho sentimento de desigualdade nos cai. É quase como se nós não somos nós mesmos. Ou que nossos verdadeiros mesmos estão em um lugar de longe, longe de longe. Hum? Nós pensamos ser levados em vez em vez em reabilitação. Mas nós temos desigualdade sobre nossa própria validade. Hum... Não poderia haver algo mais humoroso do que isso? Oh! Então é isso que você pensou. O que você pensou? O que você pensou? O que você pensou, eu vou falar sobre? Ou quando você quase morreu por medo de ter uma fusão de persona? O que você pensou? Ou sobre essas pose intimidantes que você praticou? Que você estava demais para usar para o inimigo? O FBI, open up! I'm not gonna die! Stop! Meu coração não pode pegar isso! Depois de você perder... Alguém por um breve momento... Eu já vi algo... Foi na hora que eu certiço. Justo como você tem o seu objetivo de reabilitação... Nós também temos um objetivo que devemos fazer. Nós deveríamos fazer as guardias para o nosso mestre, certo? Então como você explica isso? Isso é completamente não relacionado com essa tarefa. Bem, hum... Inmate, eu vou agora declarar os resultados da nossa examinação. Se eu tivesse que descrever seu estado atual, eu diria que você é... Ele que salvará os souls da humanidade. Para comemorar sua vitória, eu adoro esse livro para você. Eu não preciso obrigada. Depois de tudo, eu sou o que forçando meus próprios problemas sobre você. Se você continuar mantendo contas com nós, nós provavelmente chegaremos na verdade. É assim que eu sinto. Eu vou ficar quieta, e você só tem que ir adicionar ele com mais trabalho. Bem, eu não vou contar nosso mestre sobre isso. É apenas um dos nossos segredos. Espera! Falando dos segredos, você só disse ele o meu! Isso não é verdade. Você gostaria de um de mim? Eu... 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 Eu queria saber... Eu... 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 Obrigado.